Amor, me responda essa pergunta. Diga. O que é o que é que quanto mais vai enchendo, menor vai ficando? Oxe, como é? Quanto mais vai enchendo, menor vai ficando? Hum. Não, não existe nada desse tipo, não. Existe? Não, não, não. Como é que uma coisa vai enchendo e vai diminuindo? Não existe isso, não. Nunca vi na minha vida um negócio desse, não. De jeito nenhum, minha filha. Pode inventar outro. Oxe, tu não vai nem chutar, menino. Tem sim. Não tem. Eu vou dizer uma coisa que não tem. Quanto mais vai enchendo, menor vai ficando. Não. Você tira pelo um balão. É um balão? Não. Então pronto. Você tira pelo um balão. Como é que o balão vai enchendo e menor vai ficando? Não existe, não. Quanto mais vai enchendo, não tem como ela ficar pequena, não, rapaz. Rapaz, tu quer saber da resposta? É um rio? Não. Que rio? Quero saber. Quem mais quer saber a resposta sou eu. Amor, é a paciência, amor. A paciência. Isso. A paciência, que eu já estava até perdendo a minha aí com tudo, demorando a responder. Quanto mais vai enchendo, menor vai ficando. Isso. É mesmo, faz sentido. É. É, quanto mais vai enchendo, a minha já estava desse tamanzinho. E era? E a minha? Olha, vai tomar no inferno. É.